O pau-brasil é uma espécie arbórea nativa da Mata Atlântica. O nome da árvore em tupi é Ibirapitanga e significa madeira vermelha. É uma espécie quase extinta em seu habitat natural. Tem sido amplamente utilizada na arborização urbana. De crescimento lento, pode atingir 30 metros de altura e ter o tronco em média 40 a 70 centímetros de diâmetro. A madeira, ainda hoje, é utilizada para a confecção de arcos de violino. A árvore possui uma casca cinzenta e é recoberta por grossos espinhos. A inflorescência terminal é composta de flores, com quatro pétalas amarelas e uma central modificada, de coloração vermelha. Depois da floração, na primavera, surgem os frutos do tipo vagem. Eles também são recobertos por numerosos espinhos. E carregam de uma a cinco sementes, em forma de discos. Abelha europeia Abelha arapuá Abelha jataí Abelha 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 Abelha